A jovem está saindo, perdi um beijo no meu, um abraço e sorriu, perdi a mão de onde está, fugiu. Maia, terra da felicidade, Morena, mandou de saudade, meu Senhor, A jovem está morrendo, eu vou se cantar. Amor, 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 bobagem que a gente não explica. Amor, 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 bobagem que a gente não explica. Amor, 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 bobagem que a gente não explica.